Verdade ou mito? Em dias quentes a preocupação é com a exposição da pele aos raios solares. Por isso, nada melhor do que esclarecer essas dúvidas. O correto é aplicar o protetor solar 30 minutos antes da exposição ao sol. Será que isso é verdade ou é mito? Ué, eu não sei não, eu acho que é verdade, não é? Eu acho que é para proteger a pele. Acho que protege mais. Protege mais. Eu já tomo banho, já passo, troco de roupa e já passo protetor. Não importa se eu vou demorar 5 minutos, 10, eu não amo essas coisas. O importante é passar. Você acha que é mito? Ah, eu sei lá, eu acho que é. Verdade ou mito? Verdade. Assim, o protetor ele leva um tempo para ser absorvido, né? Para essa camada da pele começar a entender que ela está sendo, as células estão protegidas. Então, não adianta aquela pessoa chega no mar e vai passar ali na areia. Ela já perdeu um tempo ali de exposição ao sol. O protetor solar protege a pele o dia todo. Verdade ou mito? É mito. É mito. Porque você tem que lavar o rosto umas duas, três vezes durante o dia e passar novamente o protetor. Se você passar de manhã e deixar o dia todo, não resolve nada. É mito. Verdade. Porque você passa cedo, fica protegido o dia todo. Verdade ou mito? Se a pessoa estiver numa piscina, num mar, ela deve reaplicar a cada duas horas ou todas as vezes que ela molhar, passar uma toalha, né? Porque tudo isso acaba tirando. A pessoa sua ou está fazendo um esporte, acaba suando. Então, tem que reaplicar. Aplicar só o bronzeador também é saudável. Verdade ou mito? Eu acho que é verdade. É igual protetor solar. Eu acho que o efeito é o mesmo, né? É muito bom com esse calor agora. Eu acho que a gente tem que aplicar essas coisas, né? Eu acho que é bom igual protetor mesmo. Verdade ou mito? Mito. O bronzeador não é nem um pouco saudável. Ele vai acelerar o processo, mas ele não está te protegendo de nenhum risco. Então, se a gente não for pensar exatamente no câncer de pele, mas a gente precisa pensar no envelhecimento, na mancha, né? Que também são importantes. Verdade ou mito?